Bom dia, bom dia galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha que todo mundo gosta, pâté. Tem coisa mais gostosa que passar aquele pâtézinho no pão e comer com um cafezinho quente? Gente, é muito delicioso. E essa receita que eu trouxe é de pâté de salsicha. Facinho de fazer e rende muito. Você pode guardar na geladeira até por uma semana que não tem perigo de estragar, tá? Tá? Lembrando que tem que guardar no potinho de vidro, bem tampadinho, pra ajudar a conservar melhor, tá? Bora lá pra cozinha? Vamos começar a nossa receitinha de hoje? Só vou pedir pra que você não esqueça do meu like, como eu peço em todos os vídeos, pra ajudar aqui no canal, tá bom? Não deixe também de compartilhar um dos seus vídeos daqui do canal, seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais, tá? Bora lá, vamos começar a nossa receitinha maravilhosa de hoje. Bom pessoal, pra gente fazer o nosso pâté de salsicha, nós vamos precisar de 5 salsichas. Eu cozinhei ele na água por 5 minutos, tá? Eu dei apenas uma picada grosseiramente, porque nós vamos bater no liquidificador. E se você preferir, também dá pra fazer no processador. Vamos precisar de 8 colheres rasas de maionese, 3 de ketchup, 1 de mostarda, 1 meia cebola pequena, 1 caixinha de creme de leite e 1 colher de requeijão. Aqui eu coloquei páprica e uma pitadinha bem pequenininha de sal, porque a salsicha ela já é bem salgada, tá? E pra finalizar, depois de tudo batido, aí nós vamos entrar com fio de azeite e pimentinha calabresa. Então nós vamos bater todos esses ingredientes no liquidificador. Lembrando que se você quiser um pâté mais lisinho, você pode bater um pouco mais. E se você quiser que fique com uns pedacinhos de salsicha, você pode bater um pouco menos, tá? E uma opção também é acrescentar umas folhinhas de salsinha, que eu vou estar colocando aqui agora. E uma opção também é acrescentar umas folhinhas de salsinha, que eu vou estar colocando aqui agora. E uma opção também é acrescentar um pouco mais. E uma opção também é acrescentar um pouco mais. E uma opção também é acrescentar um pouco mais. E uma opção também é acrescentar um pouco mais. Obrigado.